Dinheiro, grana, fulpa! Que envolve infigilidade, que envolve os homens. Presta atenção você, homem. Eita! Não caia desse golpe! Não, vou falar de uma moça que ela é candidata a Miss Bumbum. O nome dela é chique, ó. Ela chama Carolina Lecker. Ó a foto dela, pra quem tá acompanhando no YouTube. Nossa, que linda! Maravilhosa! Gente, o que acontece? Muito bonita. Ela é candidata a Miss Bumbum 2022. Não sei se vai rolar esse concurso. Já rolou, não sei. Sei que ela é candidata a Miss Bumbum esse ano. E ela, gente, você não sabe o que ela faz. Sabe aquele teste de fidelidade que o Gil Kleber faz lá? Todo sensacionalista. O Marco sabe. O Gil Kleber não faz aquele... Pede pra seguir o cara. Então, ela faz algo parecido. Só que ela ganha. Ela ganha pra isso 10 mil reais por pessoa. Como assim? Por exemplo, o Marcos é casado e a esposa dele quer saber se o Marcos tá traindo ou se ele cairia na lábia de alguma mulher. É sacanagem fazer isso, né? Aí, a mulher contrata essa Carolina pra tá fazendo aí o teste de fidelidade. Da vida real. Da vida real. Aí, o que acontece, né? A mulher, né? A esposa precisa dar todas as suas informações. Por exemplo, ou o WhatsApp ou o seu Instagram. É lá no Instagram que tudo se começa. Aí, papo vai. Papo vem. Aquele negócio que a gente já comentou aqui. As curtidinhas nas fotos. Chama no direct. Chama no direct. Ela faz todo esse processo assim desde o começo? Ela faz todo esse processo. Só que assim, é cobrado 10 mil reais, mas tem um porém. Se o cara não cair na lábia dela, ela devolve os 10 mil. Ah, então ela só ganha se ela conseguir fazer ele cair. Se conseguir. Aí, eu te falo. Meu Deus. Você acha que ela vai deixar passar? Ela vai querer que o cara caia pela danada. Ela manda até no UTS, se bobear, só pra o cara ficar mais doido ainda, né? E a mulher é bonita, velho. Linda, lindíssima. Então, ela ganha grana fazendo testes de fidelidade. Eu já vi uma moça que faz no TikTok. Não sei se vocês já viram. Só que ela não cobra nada. Ela simplesmente faz e depois conta a história. Ela é contadora. Mostra os prints. Sério? E a galera cai muito, será? Cai, os caras caem. Aí, teve uma vez que ela falou assim. Ai, você namora? Ele falou assim, olha. Aí, o cara, né? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu vou casar na semana que vem. Eita. Aconteceu isso que eu tava vendo. Ele tava noivo. Ia casar na semana que vem. Ele falou assim, mas eu vou casar contra a minha vontade. Ela tá me pressionando. Eita. O cara falou isso pra moça que ele tinha acabado de conhecer ali no direito, velho. Nossa, eu não acredito. Essas histórias que acontecem lá no TikTok é vida, gente. É muito babado. Se nossos ouvintes cairiam em um golpe desse, é de fidelidade? Conta pra gente. Porque isso é cilada, hein, Bino? É cilada. Você cairia, você acha? Ah, eu acho que não. Se eu tivesse casada, eu não cairia de jeito nenhum. Mas solteira, né? É diferente. É diferente. Eu sou muito desconfiada. Eu acho que eu não cairia também não, gente. Exato. Hoje em dia, quando se molha demais, você não desconfia. É, quando começa a perguntar demais, eu já acho que faz isso. Ouça a pessoa que tem uma foto muito bonita, no caso dela, põe a foto dela lá no YouTube, uma puta de uma mulher. Não, aí chega num cara mal acabado e começa de papinho. Já dizia DJ Guga lá em 2020. O quê? O golpe tá aí, cai quem quer. Tamo junto na Band.